De todos os assuntos ligados à moda, sapato é, sem sombra de dúvida, um dos meus pontos fracos. E não tô falando só de salto, não. Pode ser um all-star, pode ser uma bota, um tênis de academia, ou uma sapatilha, flat form, enfim. Seja numa produção, seja no meu coração, o sapato tem um lugarzinho especial. E vamos combinar que um calçado bem escolhido tem o poder de transformar um look. Pensando, então, nas mil e uma utilidades dos sapatos e também nessa paixão feminina, no vídeo de hoje eu trago as 10 tendências do verão 2018 que já tá aí. Sim, as flat forms ou plataformas que dominaram aí as últimas estações voltam com tudo nesse verão pra reafirmar cada vez mais o conceito cada vez mais festejado também de conforto que a gente viu aí bastante nas últimas Fashion Weeks. Essa tendência, ela vai falar alto tanto nos sapatos quanto nas roupas. E especificamente, se tratando dos sapatos, a gente vai ver muito bordado, seja nos saltos mais grossos, seja nas plataformas. Anabelas, alpargatas e espadriles são modelos que vão ser muito vistos nesse próximo verão 2018. São excelentes porque trazem aí muito conforto e ainda garantem uns bons centímetros a mais. Se você ainda quiser incrementar o seu modelo, aposte aí na terminação de palha e corda. Sandálias com laços e nós são hit certo nesse verão. E elas aparecem aí especialmente em tons pastéis como o rosê e o nude. As birkins são aquele tipo de sandália estilo papete. Elas que são donas aí do puro conforto e praticidade, agora aparecem ligeiramente revisitadas aí com uma plataforma, uma pedraria ou tons vibrantes. E por falar em pedraria, ela aparece aí pra dar aquele ar de riqueza nos pés. Eu particularmente sou apaixonada, eu acho que fica, sei lá, a gente fica com cara de princesa mesmo, sapato de princesa, acho o luxo do luxo. Nos saltos mais finos ou nos sapatos de bico fino, a pedraria aparece especialmente naquela parte da frente, dando um aspecto de broche, como arremate de broche no sapato. Os saltos ornamentados, eles chegam aí dando um ar mais divertido aos sapatos, aos modelos já consagrados. Em formatos mais pesados e mais grossos, os saltos ornamentados aparecem aí em formato de acrílico, em formato de bloco e em formatos trançados. Detalhes trançados ou em 3C aparecem aí tanto nos saltos ornamentados, como também em tênis ou até na parte da frente das sandálias. Os trançados em cetim, por conta do brilho, eles dão uma aparência aí de 3 dimensões, proporcionando aí uma aparência bem mais moderna e atual. Os modelos mais polêmicos e ao mesmo tempo mais fashionistas continuam com tudo nesse verão. As mules permanecem tanto na versão rasteira, quanto com o salto mais alto. E a mule é aquele tipo de coisa, você ama ou você odeia. Inclusive você aí, você é do time que ama ou que odeia. Eu confesso que eu tomei em cima do muro, por quê? Na verdade, eu sempre achei que não funcionava pra mim, não era pra mim. Até que, na minha última viagem, eu experimentei uma e muito surpreendentemente eu gostei. Mas ainda assim, eu não adquiri uma, ainda não tenho uma pra chamar de minha, porque eu ainda fiquei bem segura se eu realmente ousar. Cenas dos próximos capítulos. Verão, sempre pede cores e dessa vez os sapatos aparecem coloridos por inteiro. Os detalhes em cores vão tomando espaço e colorem de vez até os sapatos mais finos, como escarpão, uma sandália de tira, passando pelo tênis até a rasteirinha. Os tons, candy colors, disputam aí as atenções juntamente com as cores mais vibrantes, como o vermelho, o roxo e o laranja. Como vocês puderam perceber, a palavra de ordem do verão 2018 é, acima de tudo, o conforto. E é engraçado, né, gente, como que conforto, há um tempo atrás, era sinônimo de sapato de vó, sapato confortável, mas que necessariamente era um sapato feio. Só que hoje não. Um sapato confortável é um sapato fashionista e consegue trazer muita informação de moda, consegue trazer muita modernidade, muita atualidade, que é o que a gente quer. A gente quer sim estar confortável, estar prático, mas também quer estar com estilo, né? Bom, então, seja no salto, seja nas solas tratoradas, seja nas flatforms, nas mulhas ou nas rasteirinhas, a ideia mesmo é montar produções com bastante praticidade e estilo na nova estação. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal e encontro com você no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!